E não esquecendo você que, olha, é muito fácil você se inscrever em nosso canal do YouTube, tá aqui o endereço no canto do vídeo, vai lá, você se inscreve, lá se chama AutoRanking pra você trocar uma ideia com a gente, bater um papo, isso é muito legal pra acompanhar as matérias que você perdeu por aqui. Então se você não viu a nova spin que foi lá no primeiro bloco, vai ver aí nosso canal do YouTube. Então siga agora com essa super escuta que eu dirigi no Recife, o XRDV, aliás, pouca gente dirigiu essa máquina. Foi só você sair, cara! A XRDV é uma moto que tem 745 centímetros cúbicos, nesse motor com 54,5 cavalos de potência, tem quase 7 quilos de torque com 6,94 e olha, câmbio que possibilita tanto a troca manual quanto a automática ali de 6 marchas. Você tem o modo esporte de condução também, que a moto, ou seja, o scooter aventureiro, consegue uma pegada diferenciada. A suspensão exibe um curso aí de 153 milímetros, na dianteira, 150 na traseira, que tem rodagem 17 na frente e 15 atrás. Sobre o assento, 21 litros de capacidade de porta-objetos. O seu estilo aproveita elementos da Honda NX 750, observe bem, ela tem um motor da 750, uma toca que custa 52 mil reais para você estacionar na sua garagem ou colocar dentro de casa, na sala, por exemplo, porque o estilo dela é impecável. Aliás, o que ela tem de tão diferente em relação aos outros scooters, essa moto foi eleita uma das melhores da categoria, sem dúvida alguma, não é uma Big Trail, mas olha, ela tem elementos que você pode associar muito bem a uma Big Trail. E aqui você enxerga muita tecnologia e olha, como é fácil você montar, mesmo ela tendo uma dimensão diferente de um scooter tradicional, bacana, eu com 1,80m, eu sento aqui de boa e ligo. E para ligar, é simplesmente você apostar na chave presencial, que pode ir aqui no seu bolso, e ligar a moto. Só que agora eu vou fazer isso com um capacete, porque eu vou dar uma volta muito bacana nesse scooter e experimentar aqui no centro de treinamento da Honda, onde a gente teve a possibilidade de andar nessa máquina. Aliás, uma máquina que eu morri de vontade de levar para a minha casa. Nosso primeiro Planeta Carro, então fique conectado com a gente, e não esqueça, arroba joasimorais, está aqui o nosso endereço, e também tem o site joasimorais.com, está aqui para você acessar o joasimorais.com, e já já a gente vai falar mais sobre isso. A tão esperada entrada da Volkswagen no segmento mais banalado do Brasil, os SUVs compactos, está cada vez mais perto de acontecer. O T-Croix será apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo, que acontece em novembro deste ano, e suas vendas devem começar em fevereiro ou março de 2019. Para concorrer com campeões de vendas como Renegade, de Creta e Kwid, a Volkswagen não poderá fazer preços muito diferentes, ou seja, o carro deve variar entre R$ 90 e R$ 100 mil. A motorização inicial na versão mais vendida deve ser a 200 TSI, 1.0 turbo de 128 cv de potência, com câmbio automático de 6 velocidades. A Morte de São Paulo, o Onze Abrikança Josel selling an part como Renegade, e sua rua deve preferir entre R$ 100 mil. A Morte de Tuc Voz Música 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 Música